Sejam todos muito bem-vindos aqui do canal Criador Pro. O que eu falo com vocês é o doutor Paulo, biólogo, especialista em montagem e elaboração de criatórios comerciais, doutor em genética e ecologia. Estamos aqui para falar hoje na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, que é começar a falar um pouquinho como iniciar uma criação de animais comercialmente. Se você não nos acompanha, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Nós temos lives toda segunda-feira, toda quinta-feira ao vivo. Então hoje o tema é como iniciar uma criação de animais comercialmente. O que eu preciso fazer para estar eu iniciando da forma correta? Muita gente vem aqui nos acompanhando, nos acompanha há muito tempo, e sempre surgem perguntas sobre se eu posso criar animais em qualquer lugar, qual é as medidas mínimas, qual é a infraestrutura mínima, o que eu preciso saber, o quanto eu vou gastar, eu preciso fazer, que tipo de processo para criar comercialmente os animais. Então a gente resolveu trazer aqui o nosso canal, o canal Criador Pro, a nossa empresa Criador Pro de Licenciamento Ambiental e Montagem de Criatórios, está trazendo aqui para vocês, nesse final do mês de novembro, a última oportunidade que vocês vão ter em aproveitar os serviços da nossa empresa para montagem e licenciamento de criatórios em todo o Brasil. A partir do ano que vem, a gente vai se dedicar apenas à venda de cursos e também a serviços de licenciamento diferenciados. Quando a gente fala em oportunidade é porque a gente ainda está oferecendo um pacote especial, que é o Criador Pro 4.0, o negócio da sua vida, onde a gente oferece, além de todo o processo de montagem do criatório, fazendo as plantas arquitetônicas, todo o planejamento, além de a gente fazer todos os projetos técnicos, fazer toda a orientação técnica, todo o encaminhamento aos órgãos ambientais, você ainda tem a responsabilidade técnica por um ano, você tem o curso completo, que é mais de 100 horas, mentoria, sites, planos de marketing, uma série de situações. Então o pacote Criador Pro vai acabar, a gente vai até o final do ano com esse pacote, ele já foi reajustado várias vezes. Então se você que está nos acompanhando, que sempre nos acompanha e tem o interesse em ter um criatório comercial, aproveita que a gente vai falar dessa série de vídeos aqui no mês de novembro. Então, primeiramente, se você está procurando a criação de animais como um negócio, como uma oportunidade real de negócio, você quer viver da criação de animais, você já cria animais como o Rob, sempre gostou da criação de animais, você percebeu que a criação de animais no Brasil é um negócio extremamente interessante, que é um negócio que dá muito dinheiro, mas você não sabe como iniciar, você não sabe se isso realmente é verdade, você não sabe quais seriam, o que você precisa fazer, se realmente você pode criar animais em qualquer ambiente, em qualquer local, você pode montar um criatório de qualquer forma. Então, a gente vai estar explicando isso aqui. Então, para a gente iniciar um criatório comercial da forma correta, a gente precisa entender duas coisas. Criação de animais comercialmente, a gente precisa, primeira coisa, precisa definir quais são as espécies que a gente quer criar comercialmente. Então, na nossa série da segunda-feira, a gente sempre traz aqui uma série de animais, se você não viu, assista toda a nossa série, e você tem que entender um pouquinho sobre criação de animais. Por quê? A hora que a gente sai, dá o pontapé inicial e pensa como uma oportunidade de negócio, você tem que pensar comercialmente como uma empresa. A criação de animais no Brasil, comercialmente, ela é permitida por lei? Sim, ela é permitida por lei. Nós temos três classes de criação de animais no Brasil. Nós temos a classe de animais domésticos, nós temos a classe de animais exóticos e nós temos a classe de animais silvestres. Então, a primeira coisa, eu tenho que definir quais são as espécies que eu quero criar, quais são os animais que eu acho mais interessantes, quais são os animais que o mercado realmente está dando sinais que eu devo investir meu dinheiro, meu esforço, minhas economias para me montar esse negócio. Por quê? Se você escolher animais errados, se você escolher o caminho errado, você vai gastar muito dinheiro, depois você vai gastar muito dinheiro para corrigir esse erro inicial que você fez, e você vai ter muita despesa e você pode não ter lucro com a criação de animais. Porque muita gente resolve criar animais por um impulso, principalmente porque a gente tem hoje, com a globalização e com a informatização, com a distribuição de informações pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo próprio YouTube, muita gente vem e vende a ideia de que criar animais se ganha muito dinheiro, que você pode viver da criação de animais, que determinada espécie é extremamente lucrativa, que você pode até criar uma renda passiva para se aposentar com a criação de animais, que você pode iniciar com um, dois casais em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E isso é o primeiro erro, você cair numa história em que a pessoa está te vendendo uma ideia, que está te vendendo algum produto, algum animal, algum curso, alguma coisa, mas ele não está te explicando tudo o que é necessário para que você realmente comece da forma correta. Eu crio animais há mais de 20 anos, eu sou criador comercial há mais de 18 anos, e eu tive uma dificuldade gigantesca em começar da forma correta. Começar as coisas realmente do jeito que tem que ser. Como a grande maioria, a gente vai buscando informações com outros criadores, vai buscando informações... Antigamente, a gente está falando isso há 20 anos atrás, nós não tínhamos essa facilidade da informação, da internet, do Google, de uma série de coisas que a gente buscava informações e encontrava com uma certa facilidade. Então, nós tínhamos uma dificuldade maior. A principal fonte de informação que a gente tinha eram criadores comerciais, que já eram criadores mais antigos, que criavam, que já tinham conseguido se transformar em criadores comerciais, porque a grande maioria era criador amador, criador que se intitulava como criador comercial, que tinha uma quantidade de animais, tinha o criatório dele, que era associado a algum tipo de associação, que anilhava os filhotes e que dizia que era comercial, que, na verdade, não é. E isso dura até hoje. Muitos criadores no Brasil continuam dizendo que são criadores comerciais, porque estão associados a uma associação, que anilham seus filhotes, e eles continuam falando que animais, determinados animais, não necessitam de legalização. E isso é uma mentira muito grande, porque qualquer categoria dessas que citei, animal doméstico, animal exótico, animal silvestre, você precisa, no mínimo, de uma infraestrutura adequada, você precisa de, no mínimo, uma autorização do seu município, e você precisa, no mínimo, planejamento da forma correta para você criar, comercializar e poder realmente ganhar dinheiro criando animais. Então, isso é o mínimo que a gente tem que falar para as pessoas. Então, como é que eu vou criar, vou iniciar uma criação comercial? Então, primeira coisa, eu tenho que escolher as espécies. Por quê? As espécies é que vai ditar tudo o resto que eu quero conseguir como criatório comercial. Por quê? As espécies vão te dizer qual é o tipo de recinto que eu preciso construir, qual é a infraestrutura mínima que eu preciso construir, qual é o tipo de licenciamento que eu vou executar para eu poder ter o meu criatório comercial? E qual é se essas espécies realmente têm um valor legal para eu investir meu dinheiro e ter um retorno referente a isso? O quanto eu vou gastar para montar essa infraestrutura? O quanto eu vou gastar para eu ter um criatório comercial realmente que seja lucrativo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, que a criação comercial, ela dá dinheiro? Ela realmente é um negócio, uma oportunidade fantástica? Sim. Mas se você fizer tudo errado, se você se deixar levar, se você sair gastando dinheiro de uma forma errada e você não ter uma orientação correta, você vai acabar jogando fora essa grande oportunidade. Então, é muito importante que vocês entendam, que busquem informações. Aqui no nosso canal, a gente tem todas essas informações, a gente tem tudo o que você precisa para ter um criatório comercial legalizado. A gente tem lives explicando desde todos os documentos, toda a infraestrutura, quais são os animais que podem ser legalizados, que tipo de legalização que você tem que buscar fazer, todos os trâmites, qual é a importância, qual o tamanho da infraestrutura, quais são os animais que estão mais visíveis no mercado. A gente responde perguntas, a gente tira dúvidas, tudo de forma gratuita aqui no nosso canal. E como muitos de vocês já colocaram, a gente aqui não enrola, a gente fala a verdade, a gente diz se pode ou não, se você pode realmente ter um criatório comercial ou não, e a gente tenta explicar da melhor forma possível e a gente ainda oferece o nosso serviço de anos de experiência para fazer esse trabalho para você. É óbvio que a gente precisa ter e passar de uma forma correta se você vai ganhar dinheiro, se você pode ou não criar esse animal em determinado local. Então, quando a gente vai iniciar um criatório comercial, a primeira coisa, eu tenho que definir quais são as espécies que eu quero criar, qual é o objetivo que eu quero com a minha criação. O que quer dizer objetivo, professor? O objetivo é para quem eu vou vender os animais que eu estou pensando em montar um criatório comercial. Como é que eu vou vender os meus animais? Porque eu montar um criatório, reproduzir esses animais, não é fácil já. Primeira coisa, se alguém está dizendo que é fácil a reprodução, algumas espécies mais fáceis, outras mais difíceis, mas se você não souber alguns detalhes, você não consegue reproduzir. E não tem toda essa mega fertilidade que a gente fala aí, que alguns falam que alguns animais dão N tipo de filhotes, dão N tipo de mutações, que dão N tipo de lucro por casal e etc. Não é isso. A gente está falando que você tem que definir as espécies, porque aí vai gerar todo o seu planejamento, todo o seu projeto, toda a sua infraestrutura, todo o seu orçamento vai estar dedicado a quais as espécies que eu pretendo criar e qual é a finalidade. Porque eu só estou montando um criatório comercial, eu vou abrir uma empresa, eu vou gastar o meu dinheiro, investir em uma infraestrutura, fazer um licenciamento ambiental. e agora, para quem eu vou vender o meu animal e como eu vou vender o meu animal? É fácil você falar que vende os animais rapidamente, é fácil falar que você vai vender para o Brasil todo. Teoricamente, um criador grande, um criador já antigo, um criador que já tem um know-how, que já cria, que já tem toda uma infraestrutura montada, é facílimo. Agora, aquele que não tem nada, que não tem nem o processo de garantia que pode criar um animal naquele local, ele não sabe nem para quem ele vai vender. Ele não sabe a dificuldade de algumas espécies de se comercializar, que algumas aves e alguns animais, o mercado, ele é muito restritivo. Então, a gente tem que entender isso. Então, eu escolhendo as espécies, vai me nortear todo o meu processo, porque com as espécies eu vou definir que tipo de projetos eu tenho que executar, que tipo de infraestrutura eu tenho que ter, que tipo de licenciamento ambiental eu tenho que fazer. Definindo as espécies, eu vou conseguir criar uma perspectiva de mercado, eu vou pesquisar se esses animais realmente dão lucro, se não dão lucro, eu vou pesquisar como é que anda o mercado, como eu vou vender, como eu vou comercializar esses animais. Isso a gente tem que ser real, porque você está abrindo um negócio, você está colocando dinheiro. Por exemplo, eu quero iniciar uma criação de animais exóticos, de psittacídeos exóticos, de psittacídeos domésticos. Eu posso criar na minha casa, eu posso criar na minha garagem, eu posso criar em qualquer lugar, comercialmente. Eu não estou falando você comprar um animal de estimação e ter na sua casa. Você pode ter quantos animais de estimação você quiser, comprando eles legalizados com a sua nota fiscal e tendo os recintos adequados, você pode ter quantos animais você quiser na sua casa. Quando eu falo criar comercialmente animais, é você ter a autorização para montar casais, reproduzir e comercializar os filhotes oriundos nessas matrizes que você está fazendo. a criação comercial começa com a primeira licença é a autorização do seu município, que a gente chama de uso e ocupação do solo, se você pode exercer essa atividade comercial no seu endereço. Se você é diário urbana, se você não tiver a autorização do seu município para executar essa atividade, você não pode ter um criatório comercial. Lembrando, área urbana, área rural, é mais simples que na área rural, todo tipo de criação de animais é permitido. Área urbana, não. Por quê? A gente sabe que algumas prefeituras não liberam a criação de animais em algum local. E outra, se ela for liberar uma criação comercial no seu endereço, ela não está liberando a criação comercial dentro da sua garagem, ela não está liberando a criação comercial, ela está liberando a criação comercial no seu endereço. O que eu tenho que fazer agora? Construir a infraestrutura do meu criatório, passar por uma vistoria e aí sim ser liberado para você poder comercializar esses animais. Eu não posso criar animais em qualquer lugar, eu preciso ter instalações mínimas, porque todo animal ele é um possível portador de zoonose e você tem que ter instalações, infraestruturas, um plano de manejo, um plano higiênico-sanitário para poder ter contenções e criar esses animais da melhor forma possível para ser liberado. Então, não é simplesmente sair comprando casais, sair comprando gaiolas, colocando, entulhando em qualquer lugar e dizendo que você vai reproduzir, que você vai aprender o manejo, que você vai ganhar dinheiro criando dessa forma. Não é dessa forma que acontece. Então, quando eu defini as minhas espécies, eu defini o tipo de recinto que eu preciso ter, quais são os tipos de recinto mínimo que eu tenho que ter para o criatório comercial ser aprovado? Uma ala para minhas matrizes, uma ala para os meus filhotes e uma cozinha. Isso é o mínimo. Quantos casais eu preciso ter? No mínimo cinco. E provar para o órgão ambiental, provar para as instituições que esses animais vieram de origem legal e que você vai ampliar o seu criatório. Se alguém te fala que você criar três casais na sua casa de TN espécies, você vai se aposentar com aquilo ali? Mentira! Um criatório comercial, para ele ser configurado pelos órgãos, eu tenho que ter uma quantidade mínima de casais e uma infraestrutura mínima e eu tenho que ter um projeto de ampliação a média e a longo prazo. Não adianta eu querer achar que eu vou iniciar com um casal. Tem gente que me procura, eu quero legalizar, eu quero ter um criatório comercial com um casal. Gente, isso aí não configura um criatório comercial. Ah, porque eu não tenho dinheiro, eu quero começar com um casal, eu quero aprender, eu quero tirar filhotes. Isso não configura um criatório comercial. Então, a gente tem que entender que para iniciar uma criação comercial, eu tenho que definir espécies, eu tenho que, porque a partir das espécies, eu vou saber qual que é a linha de raciocínio que eu preciso ter para legalizar o meu criatório, e eu preciso saber qual é a infraestrutura mínima para essas espécies, eu preciso entender para quem eu vou vender e qual é o meu mercado. Se eu não pensar nisso, você vai se dar mal com a criação de animais. Eu já atendo criadores há muito tempo, eu já faço licenciamento há muito tempo, e muita gente começa e quebra logo em seguida porque não tem o planejamento. lembrando, animais silvestres, eu preciso seguir a legislação estadual e federal. É mais difícil conseguir porque você tem que apresentar a infraestrutura exatamente ideal para cada animal. Existe tamanho mínimo e estrutura mínima para cada espécie de silvestre, e eu não posso apresentar uma estrutura diferente do que é pedido. Animais exóticos. Nós temos uma lista feita pelo Ibama, que muitos estados seguem essa lista. Alguns estados têm a capacidade de criar a sua própria lista pet para exóticos e para animais silvestres, dizendo qual espécie vai ser permitida a criação. Lembrando que a criação comercial é para animais pet. É para você vender o filhote para alguém que quer comprar um animal de estimação. Essa é a lei. Essa é a finalidade da lei. Então, é isso que a gente tem que entender. Animal exótico. Eu tenho que ver se o meu estado está como doméstico ou se ele está como exótico. E eu preciso fazer a legalização e o licenciamento ambiental junto ao estado, eu tenho que fazer o licenciamento ambiental junto ao estado. Se meus animais que eu quero criar estão como exóticos, mas são domésticos, eu tenho outro tipo de licenciamento, um outro caminho para fazer e para poder ter o meu criatório comercial. Não é porque o órgão estadual ou o órgão ambiental fala que animal doméstico não tem autonomia, não passa pelo licenciamento do estado e nem pelo órgão federal, que eu não preciso de um licenciamento. Eu preciso abrir uma empresa, eu preciso ter um responsável técnico, eu preciso apresentar um plano de manejo, um plano higiênico sanitário, eu preciso de um alvará de funcionamento, eu preciso de um cadastro no órgão agropecuário do meu estado, que controla toda a criação de animais no meu estado, eu preciso ter um cadastro na minha secretaria de agricultura e na minha secretaria do meio ambiente do meu município. Então, animal doméstico não é sair criando, não é eu me filiar uma fome, botar o anelzinho no pé e sair vendendo animal achando que eu sou comercial. não, não é dessa forma. Então, o que eu estou dizendo é que, para iniciar da forma correta, eu preciso entender de animal, eu preciso saber um pouco de mercado, eu preciso pesquisar sobre essa espécie, que tipo de recinto, que tipo de gaiola, qual o tamanho da gaiola ideal para reprodução, quantos casais eu posso ter, se eles podem conviver juntos, se eu preciso ter uma barreira, se eu preciso ter que tipo de comedor, que tipo de alimento, que tipo de nio. Eu preciso estudar tudo isso, eu preciso planificar, colocar orçamento, colocar valores, quanto eu vou gastar para comprar os casais, quanto é que eu vou gastar para comprar as gaiolas, os ninhos, os bebedores, os comedores, que tipo de ração eu vou fornecer, que tipo de alimento, quanto eu vou gastar com esse animal todos os meses, quanto eu vou gastar com o meu responsável técnico pelo meu criatório, luz, água, quanto é que eu vou gastar na construção da minha infraestrutura e quanto é que eu vou gastar com o meu licenciamento ambiental. Se for um licenciamento mais simples, eu vou gastar menos. Se for um licenciamento mais complexo, eu vou gastar mais. Dependendo da espécie, eu vou precisar construir mais recintos, preciso de imersário, eu vou precisar de quarentena, depende da espécie, eu preciso ter esse planejamento. E se você não entende disso, se você apenas está ali ouvindo que é montar casais, receber planilhas de acasalamento, qual é a chance de filhote XYZ, isso em qualquer internet te dar, tem N planilhas sendo vendidas, tem N estruturas sendo vendidas de animais, mas eles não estão te dizendo que infraestrutura, que tipo de gaiola, que tipo de recinto, com quantos casais eu preciso começar, qual a documentação que eu preciso ter, que responsável técnico eu tenho que ter, como é que eu vou realmente agir, como é que eu vou me comportar como um criador comercial, o que eu tenho que fazer para entregar os meus animais, o que eu preciso fazer de exame, o que eu preciso fazer de estrutura mínima para que eu realmente tenha lucro com a criação comercial, tá? Então, a gente precisa entender essa estrutura toda. Então, iniciar. Primeiro, se eu não sei nada disso, eu pesquisei, eu fiz um curso com fulano, com Beltrano, eu estou vendo muita informação, assistindo muitos vídeos, mas eu ainda estou totalmente perdido, eu não sei como começar, eu preciso ter, eu contratar alguém que vai te nortear, alguém que saiba montar um criatório comercial, que saiba fazer desde o planejamento, planta arquitetônica, infraestrutura, indicar os melhores animais, te dar ideias de quais as espécies você tem que criar, e a gente aqui vai oferecer tudo isso para você, tá? Então, a gente tem toda uma ideia, a gente já tem um know-how muito grande, e a gente vai tirar e vai te orientar da melhor forma possível. Então, hoje, essa introdução é falar que é criação de animais, se você fizer um bom planejamento, souber exatamente como fazer e montar o seu criatório, o quanto investir, não botar dinheiro fora, fazer o passo a passo, não sair comprando animais de qualquer forma, sem nota fiscal, sem origem, sem procedência, não comprando animais que você não sabe como você vai vender os filhotes, para quem você vai vender, não sabendo nada, não adianta nada eu querer montar apenas com uma ideia, é a mesma coisa que eu chegar aqui para você, a gente vê muito disso, não é? Ah, vai ficar rico jogando no mercado financeiro, em bolsa, você vai ganhar dinheiro com marketing digital, vai vender produtos, beleza, você vai ganhar dinheiro, vai, mas você sabe como fazer isso, você sabe como iniciar, às vezes, eles te vendem uma informação, te dão um curso, mas você não sabe nem por onde iniciar, você segue tudo que eles falam e nada dá, às vezes, você segue a pessoa correta, com a informação correta, com a orientação correta, você ganha muito dinheiro. Gente, o mercado é muito sazonal, eu estou no mercado há mais de 20 anos, nós já tivemos mudança em animais, já tivemos muita mudança, hoje nós estamos com uma febre de determinados animais, que essa febre é momentânea, essa febre vai passar e nós temos um mercado diferenciado, porque você tem que pensar o seguinte, para quem você vai vender os animais? qual é o seu cliente? Aí você está pensando em montar um criatório com 20 casais, X de uma espécie, pretendendo tirar 100 filhotes por ano, para quem você vai vender esses 100 filhotes? E qual é o valor? Como é que você vai entregar? Porque no segundo ano já são mais 100, você já tem 200, se você não vender 100, já te sobrou, já tem prejuízo, você tem morto, você tem cuidados, gastos, quanto eu vou cobrar para um animal? Qual é o preço real? Eu falar que o animal X é vendido a tantos mil, não quer dizer que você vai vender esse animal a tantos mil. Conheço milhares de criadores que a gente vê aí o preço de mercado, 4 mil reais, estão vendendo esse animal por mil, e olha que para vender por mil já está difícil em algumas espécies. Se você não nos acompanha, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, nós temos lives toda segunda-feira, toda quinta-feira ao vivo. Beleza? Tchau, tchau, abraço a todos, boa semana a todos. Tchau, tchau.